Bom dia professor, eu me chamo Yuri Sávio Pinheiro e hoje eu vou falar sobre o método de análise dos estados das superfícies na manutenção preditiva. Primeiro, o que é esse método? Ele é um método muito antigo, só que com o passar do tempo, novos aparatos tecnológicos foram adicionados. E por que a gente deve usar esse método? A primeira pergunta que eu faço. Por que analisar a superfície das pestes sujeitas aos desgastes provocados pelo atrito, pela má lubrificação, é algo que deve ser sempre visto. Por que a partir disso pode-se controlar o grau de deterioração das máquinas e dos equipamentos. Hoje em dia, a análise superficial abrange além do exame visual, como era feito antigamente. Na verdade também era usada lupa, ou não em alguns casos, mas abrange várias técnicas analíticas, das quais eu vou citar aqui a endoscopia, ou videoscopia, holografia e a estroboscopia. Certo, vamos lá para a videoscopia. A videoscopia também é conhecida como endoscopia industrial, ou boroscopia. A videoscopia industrial é uma técnica de inspeção visual, que possibilita a visualização remota das condições internas de tubulações, ou equipamentos que não são possíveis serem visualizados a olho nu ou alcançados. E podem ser alcançados pela videoscopia sem a necessidade de danificar ou desmontar qualquer tipo de equipamento. Por meio dos pontos de acesso existentes no componente ou elemento a ser inspecionado, assim como é uma endoscopia, é inserida uma sonda, por onde vai passar uma câmera de alta resolução, que possibilita a visualização e registro de imagens de pontos críticos. Tais como rolamentos, engrenagens, soldas, dentre outros. As imagens coletadas são disponibilizadas em um registro fotográfico, que serve de base para a tomada de decisões quanto a conformidade e condições do componente. O próximo processo se chama holografia. Assim como já conhecemos, a holografia é um processo de registro de imagens, através de um fenômeno de interferência luminosa, que permite a reconstrução e visualização dessas imagens em três dimensões. O holograma é uma grade de difração completa originária de um processo holográfico. Nesse caso também nós podemos observar a holografia como um modo de visualizar a peça onde não se pode alcançar geralmente com o trabalho humano. E por último, eu vou falar sobre o processo de estroboscopia. O processo de estroboscopia consiste no uso de um aparelho chamado estroboscópio, que é um dispositivo óptico que permite estudar e registrar o movimento contínuo ou periódico de um corpo em uma elevada velocidade, com o objetivo de o fazer parecer estacionário. A partir desse estroboscópio, obtém-se um conjunto de imagens discretas, mas que são representativas do percurso que o corpo descreve. Esse efeito é conseguido através de uma alternância entre a iluminação com uma luz intensa e o bloqueamento dessa luz com um diafragma, lâmpada estroboscópica. Quando é utilizado como lâmpada estroboscópica, permite determinar a frequência de rotação de corpos, pois, fazendo coincidir a frequência da iluminação com a do movimento, cada feixe de luz ilumina a mesma fase do movimento, resultando numa aparente imobilidade do corpo em rotação. Se as frequências do estroboscópio e do processo de medição coincidirem, o processo parece estar parado. Se não se der a referida coincidência, então o processo avança ou retrocede lentamente a uma frequência maior. A partir disso, quais foram as conclusões que eu posso tirar desse método da análise preditiva? Dessa forma, o planejamento de manutenção é muito mais fácil, é reduzido os custos e a mão de obra. Como eu posso, assim, juntar essas três conclusões? Porque, principalmente em indústrias de grande porte, que apresentam grandes tubulações ou maquinários de grande porte, geralmente seria necessário se contratar mais funcionários para a inspeção mensal ou semanal, depende de como seja feito o planejamento da indústria. E com isso, os vários profissionais que eu sei contratado são reduzidos para profissionais específicos, tais como os analistas que vão saber fazer o processamento desses dados, o que fazer com tais dados, e assim reduzindo os custos da fábrica e reduzindo, assim, a necessidade de manutenções corretivas, que podem parar a produção, que é o objetivo que a manutenção, principalmente, quer evitar. E é isso, eu queria agradecer e também mostrar as referências. Obrigado.